Isso é Léo Viana Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo pra porra Eu vou sem de saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de pós Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E como eu vejo eu já tô lendo No teu corpo suado E as mãos teus cachorros E a gente se entende pelado 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 Academia M.A. 21 Série avião no repertório mais envolvente do Brasil Fortão do Arrocha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de pós Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E como eu vejo eu já tô lendo No teu corpo suado Vim as mãos teus cachorros E a gente se entende pelado 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 Portal do Arrocha Tô vendo ela arrastar atrás de mim E é até difícil segurar a pressão Na empolgação eu já sofri uma vez De novo não E praticamente eu vivi sua vida e literalmente esqueci da minha Eu me abandonei Já consertei Já consertei o erro na batida do meu coração Eu já te cancelei E escuta aqui Foca na minha cara Foi um tempo em que eu não te trocava por nada Hoje não vale uma lágrima Eu já te esqueci Já tô em outras paradas Sumi de mim E escuta aqui E foca na minha cara Foi um tempo em que eu não te trocava por nada Hoje não vale uma lágrima Eu já te esqueci Já tô em outras paradas Sumi de mim Você não vale uma lágrima Ai, 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 ai Ai, 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 ai Esse é Léu minha Falando de amor Tô vendo ela arrastar atrás de mim E até difícil segurar a pressão Na empolgação Eu já sofri uma vez De novo, não E praticamente eu vivi sua vida E literalmente esqueci da minha Eu me abandonei Já consertei o erro na batida do meu coração Eu já te cancelei E escuta aqui E foca na minha cara Foi um tempo em que eu não te trocava por nada Hoje não vale uma lágrima Eu já te esqueci Já tô em outras paradas Sumi de mim E escuta aqui E foca na minha cara Foi um tempo em que eu não te trocava por nada Hoje não vale uma lágrima Eu já te esqueci Já tô em outras paradas Sumi de mim Você não vale uma lágrima Ai, 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 ai Ai, 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 ai Você não vale uma lágrima Portal do Arrocha Portal do Arrocha Isso não é hora de ligar pra mim Pra dizer que tá com saudade Da gente Se foi só você quem quis assim Naquele textão que você falou Que nada é pra sempre Quer saber como eu tô Sabe como é que eu tô? Eu também tô com saudade Das nossas brigas Saudade das nossas intrigas E até do jeito que você me olhava Do jeito que você me abraçava E tirava minha roupa Ai, 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 ai Nosso amor era bom demais Eu também tô com saudade Eu também tô com saudade Das nossas brigas Saudade das nossas intrigas E até do jeito que você me olhava Do jeito que você me abraçava E tirava-se a roupa Ai, 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 ai Nosso amor era bom demais Se foi só você quem quis assim Eu também tô com saudade Naquele textão que você falou Que nada é pra sempre Quer saber como eu tô Sabe como é que eu tô? Eu também tô com saudade Com saudade das nossas brigas Saudade das nossas intrigas E até do jeito que você me olhava Do jeito que você me abraçava E tirava-se a roupa E tirava-se a roupa Ai, 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 ai Nosso amor era bom demais Eu também tô com saudade Das nossas brigas Saudade das nossas intrigas E até do jeito que você me olhava Do jeito que você me abraçava E tirava-se a roupa Ai, 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 ai Nosso amor era bom demais Nosso amor era bom demais Eu não tô te segurando Que é isso Ai, 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 ai Você me ama e eu te amo Mas se quer sair da minha vida sai Sorria Olha a sua liberdade aí Sorria Enquanto ainda consegue sorrir Por quê? Quando perceber que seus defeitos Só comigo eram perfeitos Não tem jeito Você vai chorar por mim Quando beijar Desidratar Sem me ver por aí Na vida louca Quando pensei bem Que seus defeitos Só comigo eram perfeitos Não tem jeito Você vai chorar por mim Você vai chorar por mim Eu me ouvir Com medo de amar Tá evitando os começos É nessa hora Que eu entro na sua vida Pode me chamar do que quiser De última alternativa Mas eu vou me chamar De sua moda por cima Depois de um beijo meu Um arrepio seu Um eu te amo sai E a gente não sai um do outro nunca mais Depois de um beijo meu Um arrepio seu Um eu te amo sai E a gente não sai um do outro nunca mais Não deixa que eu te explico Tem amores que vem Amores que vão E tem eu que fico É nessa hora que Eu entro na sua vida Pode me chamar do que quiser De última alternativa Mas eu vou me chamar De sua moda por cima Depois de um beijo meu Um arrepio seu Um eu te amo sai E a gente não sai um do outro nunca mais Depois de um beijo meu Um arrepio seu Um arrepio seu Um eu te amo sai E a gente não sai um do outro nunca mais Não deixa que eu te explico Tem amores que vem, amores que vão E tem eu que fico Sei lá, Viana Hoje acordei de ressaca, vi tudo arrumado Eu me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário E tinha um vinho no gelo que já virou água Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada E ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Hoje acordei de ressaca, vi tudo arrumado Eu me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um vinho no gelo que já virou água Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Isso é Léo e Ana Falando de amor O que tá acontecendo, amor Não tô te reconhecendo, hein De repente tu mudou Parece que cê esqueceu Eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá pedindo tempo Diz que no momento precisa pensar E mas quando você passar De mão dadas com esse tempo que pediu E puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar E que a gente vai terminar E se ela é o Léo e Ana Falando de amor Do nada se afastou Do nada não quer mais ficar E tá pedindo tempo Diz que no momento precisa pensar E mas quando você passar De mão dadas com esse tempo que pediu E puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar E que a gente vai terminar Isso é Léo e Ana Falando de amor Portal do Arrocha Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer Como o que eu sinto aqui É tão real E eu não quero mais Te ver sofrer Me deu a chance de Te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Bem que podia acreditar Se vejo falta ao ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer Que o amor que eu sinto aqui É tão real E eu não quero mais Te ver sofrer Me deu a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além E não vou ficar mais com ninguém Bem que podia acreditar Se vejo falta ao ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Bem que podia acreditar Se vejo falta ao ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Primeiro a gente se apaixonou Não tem como eu dormir Não tem como eu dormir em paz Sabendo que cê tá pra jogo Não tem como eu pegar o olho Tô postando histórias na balada de quem tá dormindo Mas é evidente Se eu fosse superar Se eu fosse superar Eu tava de porre Cheirando a cerveja Deus Deus, onde é que eu tava Com a minha cabeça Se ficou com alguém Deixa pra lá Só guardo meu lugar Aí no seu sofá Não tem como eu dormir em paz Sabendo que cê tá pra jogo Não tem como eu pegar o olho Tô postando histórias na balada de quem tá dormindo Mas é evidente Mas é evidente Porque eu nem tô saindo Só tô me enganando E me imaginando alguém no seu sofá Usando aquele short que eu não fui buscar Eu tava de porre Cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava Com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma boa Terminar Quando eu achei que fosse superar Eu tava de porre Cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava Com a minha cabeça Se ficou com alguém Deixa pra lá Só guardo meu lugar Aí no seu sofá Eu tava de porre Cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava Quando eu pensei que era uma boa Terminar Quando eu achei que fosse superar Eu tava de porre Cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava Com a minha cabeça Se ficou com alguém Deixa pra lá Só guardo meu lugar Aí no seu sofá Não tem como eu dormir em paz Sabendo que cê tá pra jogo E outro cara vai cuidar Agora já não chega mais nenhuma notificação sua Te bloqueio Te bloqueio Então virtualmente eu já não te amo mais Uma pergunta Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente Ai como eu queria que o meu coração Fosse um celular Fosse um celular sem rede Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E parar de me fazer beber Pra não dar sinal de você Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E te olhar sem querer Te querer Onde é que bloqueia a saudade Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente Ai como eu queria que o meu coração Fosse um celular sem rede Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E parar de me fazer beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E te olhar sem querer Te querer Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E parar de fazer beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua Pra essa saudade da trégua E te olhar sem querer, te querer Agora já não chega mais nenhuma modificação sua Isso é Léo e Rihanna Falando de amor Te dá uma dúvida aqui Do tempo que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim O que eu sei é que tá perto e por aqui Será que já se acostumou a dormir com os dois travesseiros Em disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo E acordar sem o meu beijo E acordar sem o meu beijo Chato de despertador Será que já se acostumou Será que já se acostumou E traz de volta pra mim E traz de volta pra mim Será que já se acostumou a dormir com os dois travesseiros Em disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo E acordar sem o meu beijo Sozinho E acordar sem o meu beijo Sozinho E acordar sem o meu beijo E acostumou a dormir com os dois travesseiros E acordar sem o meu beijo Sem mim, e se tiver igual ao meu, que dó, tadinho, o nosso bem escuta de cá, segue a sua vida, me traz de volta pra minha.